100% atualizado, erro de aturar, Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu mexo com a equipe Bombapete 100% atualizado, erro de aturar, Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Salve, salve galera, mais um vídeo aqui no canal oficial do Bombapete Vamos agora jogar com Cruzeiro e Havaí, Cruzeiro com grandes novidades com o Rodriguinho O Havaí tem lá o Douglas né, o jogador icônico aí da sua barriguinha de chope E vamos lá, Cruzeiro e Havaí no canal oficial da Geomatrix galera Então o link tá na descrição pra você pegar logo o seu 100% atualizado e fazer as suas partidas com seus amigos E vamos lá E todo vídeo eu tô deixando um recado aqui gente, tem o Instagram oficial do jogo que é o Bombapete Geomatrix Hoje a gente tá fazendo um campeonato lá, um campeonato não, um prêmio, o prêmio Puskas do Bombapete Então se você quer participar do prêmio Puskas do Bombapete, que é o gol mais bonito pra quem não sabe O gol mais bonito do jogo Você segue a gente lá no Instagram, bota no seu stories o vídeo do seu gol e marca a gente Botou no stories lá o seu gol feito no Bombapete e marcando a gente A gente vai receber a informação, vai pegar esse seu stories e colocar no nosso Colocando lá uma enquete pra galera votar e ver qual é o gol mais bonito dentro do Bombapete Então não participa, o Instagram tá na descrição Vamos lá pro jogo Começa a partida do Cruzeiro e vai na tela do Bombapete 85, exclusivo para o Playstation 2 Olha o Egito saindo jogando agora com o Lucas Silva, Lucas Silva vai lançar pra Rodriguinho Rodriguinho vai fazer sua estreia Opa, foi falta meu amigo Falta aqui, vou arriscar daqui Não, Thiago deve não, vou botar aqui, deixa eu ver o que eu vou botar aqui Não, substitui não, um batedor né Vou botar aqui o Rodriguinho, vou arriscar do Rodriguinho daqui Olha o gol, Rodriguinho vai fazer uma estreia, bateu o Rodriguinho Eita, olha só o gol do Cruzeiro Bateu Opa, meu amigo Vladimir O ex-Santos aí, jogando e salvando o Havaí por duas oportunidades Vladimir Outro também contratado aí do Havaí que já está no jogo Vamos lá, o time do Cruzeiro vai chegando agora Opa, pipoca na área, chuta alguém, chuta Seu Vladimir E a torcida canta e grita Galera, deixa o like pra fortalecer Não se esqueça de se inscrever no canal E fique 100% atualizado aí com informações do Boa Pet E vamos chegando aí Para o contra-ataque do time do Cruzeiro Agora com o Thiago Neves Pela direita Puxou um Eita, passa a manhã Olha o gol do Cruzeiro Olha o gol do Cruzeiro Bateu Eita, olha o toque, meu amigo Toque final Fomos interceptados Vai, pega aí Henrique Sobreu algo O Henrique Trocou pra quem? Lucas Silva Lançou pra quem? Rodriguinho, Rodriguinho Olha o gol do Rodriguinho Olha o gol do Rodriguinho Bate Não Vai, Rodriguinho Pega essa bola Chuta, Rodriguinho Eita, em cima Paredão do Havaí Paredão do Havaí Na frente do gol Ninguém deixa chutar Olha o Léo Léo sai jogando agora com o Thiago Neves Thiago Neves Tentando armar alguma coisa pro time do Cruzeiro Tocou pra Rodriguinho Rodriguinho vai bater Calçado, meu amigo Mas o time do Cruzeiro não desiste não Pressionando Pressionando o time do Havaí No campo de defesa Lembrando, galera Se inscreva no canal Deixe seu like pra fortalecer Se você tem Instagram Segue a gente lá Bombapatch Geomatrix Se você tem Facebook Bombapatch Oficial E se você tem Twitter Geomatrix Games Fique 100% atualizado Com as novidades do jogo Olha só, Lucas Silva Botei o Lucas Silva na ponta, meu amigo Olha só, Lucas Silva na ponta Olha o gol do Cruzeiro Bateu Olha o gol Eita, Vladimir Vladimir fazendo a defesa Olha só, Lucas Silva na ponta Só no Bombapatch, meu amigo Possibilidades aí Infinitas dentro do jogo Sobe, sobe, sobe Pressionando o Cruzeiro, meu amigo O Cruzeiro só pressionando o time do Havaí Vamos, acorda, meu amigo Vai, Léo Lá de trás Eita, passou direto Olha o time do Havaí chegando, hein Primeira chegada do time do Havaí Pode pintar Não, meu amigo Minha nossa Getúlio quase botou lá dentro Olha só Não entrou Por sorte Olha só Já tinha tirado o Fábio Quase botou lá dentro Mas não entrou Galera Galera, comentem aí Qual é o próximo duelo Que vocês querem ver amanhã Então, fiquem ligados aí Dois times que não foram ainda Escreva aí nos comentários Que a gente vai fazer o outro duelo amanhã E o time vai ser escolhido por vocês A gente já fez Flamengo e CSA Fizemos Grêmio E Ceará E se eu não me engano O outro foi Esqueci agora E Fortaleza Esqueci o nome do time Esqueci até o nome do time Que eu fiz no último jogo Já foram três jogos Que a gente já fez aqui Simulou três jogos já Flamengo Corinthians Corinthians e Fortaleza Pronto Lembrei agora Foi Corinthians e Fortaleza O último jogo que a gente fez Corinthians e Fortaleza Então tem Flamengo e CSA Grêmio E Ceará Corinthians e Fortaleza Tá aí Na Na Nosso canal, né Tá aí no nosso canal Os vídeos desses jogos Que você pode ir lá acompanhar E ver quem foi que levou a melhor Nesses duelos E também ver A escalação O time do Gugger vai chegando Meu amigo Estou meio perturbado hoje Esquecendo as coisas É o sono, galera É o sono Pra deixar o jogo 100% atualizado Estamos dormindo pouco ultimamente Lembrando a galera Que pega o jogo Oficialmente Por download E recebe as atualizações Por exemplo Você pegou o jogo hoje E amanhã Chegou um jogador novo Em algum time Você já recebe Essa atualização No mesmo link Do qual você baixa Você recebe as atualizações Você sabe muito bem, né Quem foi que inventou Essa história de DLC Com a história do 100% atualizado, né As empresas agora seguem Todo mundo lança o jogo Depois fica atualizando Assim como o Bombo Aperte É o gol Está de mim Só deu cruzeiro O jogo todinho, meu amigo Só deu cruzeiro E a bola não entrou Bora, Dedé Não Quase quem não faz toma Olha só O Havaí chegando Com mais perigo Duas vezes que o Havaí chegou Quase botou a bola dentro Olha só Olha só O Havaí chegando Ah, meu amigo Terminou o primeiro tempo Zero para o Cruzeiro Zero para o Havaí Vamos lá Vamos começar o segundo tempo Aqui no Bombo Aperte E o 85 No Playstation 2 Meu amigo Vamos fazer o gol, cara Pelo amor de Deus O Cruzeiro dominou o jogo todinho Mas não botou a bola dentro O Havaí com duas chegadas Levou mais perigo Que o Cruzeiro o jogo todinho Vamos me concentrar aqui agora Para ver se a gente consegue Pelo menos botar Opa, passa amanhã Não, deixa não Deixa não Está jogando, Fábio Rápido Cadê o Rei Driguinho Rei Driguinho aí Da galera O Fred está sumindo o jogo, cara Cadê o Fred? Até agora não fez nada Fred Cone, meu amigo Fred Cone Não fez nada até agora Pô, apareceu na época da Copa do Mundo Não fez nada Não Bola Raposa Olha, vai chegando Galera, acessem o site Bombapet.com.br O site oficial do jogo Onde você pode acompanhar Todas as versões lançadas Recentemente Tem para Playstation 2 PSP PS3 PS4 Xbox 360 E Android e PC E Android e PC Só não tem o Xbox One ainda Pois não é possível Você criar Modificações A Microsoft fala Que a Konami Que não libera A Konami fala Que a Microsoft Que não libera Então não sabemos Porque não tem como Se o Playstation 4 tem Vamos esperar esse No PES 2020 Uma dessas duas Empresas Liberem aí As edições Será que é A exclusividade da Sony? Será que a Sony Paga um tipo de exclusivo Para a Konami Não deixar sair no Xbox? Quem sabe Ninguém sabe Fábio Ninguém sabe Talvez seja isso Porque o Xbox One Não aceita As modificações Pode ser isso aí A Sony Não deixa Paga uma exclusividade Para a Konami Quem sabe Ninguém sabe Ou a Microsoft É muito rígida Temos saber Temos saber Opa Olha o Fred Vai pintar o gol do Cruzeiro Vai pintar o gol do Cruzeiro Passa amanhã Passa Não cara Faz isso não Lança ali Lança ali Isso Isso Bateu Olha o golaço Vladimir Está difícil Está difícil Não Saiu jogando errado Falta Perigosa Eu ia aceitar aqui Eu ia aceitar aqui Rodriguinho bateu Ah Na barreira Isso Pegou a bola Eu achei que vai ser gol do Rodriguinho Vai ser gol do Rodriguinho Ah Perdeu demais Perdeu demais Muita firula Passa um Passa um Passa Fred Passa Fred Meu amigo O cara sozinho O cara não passa Para tocar 35 Já vai acabar o jogo 0x0 O jogo mais feio até agora O jogo mais feio até agora Não sai nenhum gol Dede Dede Salvo Dede Toca Sai Não Não Que dificuldade Meu amigo Para sair jogando Bora Cruzeiro Cruzeiro dominou o jogo todinho Mas não conseguiu fazer o gol Isso 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 Contra o ataque agora Rodriguinho Não Rodriguinho Demor não Rodriguinho Thiago Neves também sumiu no jogo E Fred É o seu Fred É o seu Fred É o seu Lucas Lima Para fora Para fora Para fora Inacreditável Tem um forte monumental Chegou a poder morar O goleiro reserva O Júlio estava dizendo Lá na samba Eu tenho uma bola primorosa Esse passe é sucarado Ele subiu em 2004 Né Lúcio Foi na Bela Através da Sopa São Paulo O Júlio já foi titular direto No campeonato carioca O campeão O jogo Aqui no mesmo Acabou Termina o jogo O jogo mais feio até agora Zero a zero Que jogo feio meu amigo Que jogo feio Então galera Coloque aí nos comentários Qual jogo você quer ver amanhã Qual jogo você quer ver amanhã Escreva aí nos comentários Que a gente vai trazer aqui No canal oficial do Bombapet Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ficar 100% atualizado E lembra Prêmio Puskas Lá no Instagram do Bombapet Arroba Bombapet Geomatrix Coloque o vídeo Seu gol no seu stories E marque a gente Para você concorrer ao Prêmio Puskas Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado Até mais Tchau Tchau